Fala pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, olha o parceiro do dia que é aqui hoje, Linhares da Pesca, primeira pescaria pessoal, no mar com ele, primeira pescaria no mar minha né, vamos ver o que nós pega aí, não tenho experiência nenhuma no mar, ele vai estar me orientando aí, bora pescar, vamos ver o que nós pega aí, estamos puxando o barco aqui ó, a maleta está bem baixa, daqui a pouco nós vamos mostrar peixe para vocês aí, bora lá, bora pescar, que a viagem foi longa, aí pessoal, começamos já a afastar da praia, puxamos bastante o canaque, olha aí pro Al, água no mundo, Ah, pode vir, olha aí, vamos catar os peixes, é uma pesgada né, se não puxar eu boto duas, E aí pessoal, vai pegar grande, o peixe está crescendo, vai pegar grande, vai pegar grande, aí pessoal, primeiro peixinho, só vai bater na água pessoal, já puxa, é um negócio impressionante, como é o nome disso aqui vem? Criacó, Criacó pessoal, soltar a bichinha, camarãozinho pessoal, camarão rosa, risca, vamos usar o maru seco, acho que não é do 14 anos, olha aí, 16, não lembro, Olha pessoal, só jogando, já está puxando, a gente cai no chão, olha, está puxando já, falando, diminuiu, diminuiu, mas vai pegar grande, Olha aí, Caicó, Caicó é o nome do rapaz lá, que só tem uma perna só, olha aí, está jogando e pegando pessoal, Primeira pescadinha do mar, não sei o nome de peixe nenhum, ele parece, para mim, ele parece, não parece nem um peixe, eu nunca vi um peixe, estou com uma areia, meio amarelo, meio verde, olha, estou jogando, olha, quer mais não? Dessa vez não fiz não pessoal, esperava ir maior Olha! Ué, uma traíra? O que que é isso aqui, Rai? Ué, não mata em traíra? O que que é isso aqui, Rai? Que bicho feio! E agora, como é que eu vou pegar nesse trem, que eu não sei que peixe que é isso? Está passando a traíra? Pessoal, eu não conheço, não sei se tem ferrão, não vou meter a mão nesse trem, Para a gente pegar ele aqui, vai para vocês verem, quem conhece? Estou levantando ele e barcou, olha, não sei que peixe que é não, vou pegar o alicate, caçar o alicate aqui para tirar ele, E aí é que bicho esquisito menino, feio no mundo, caçar o alicate aqui pessoal, tem que soltar ele aqui, então... Isso aqui é diferente ou é do mesmo? Não sei pessoal, se essa aqui é do mesmo que eu peguei primeiro? Essa aqui parece ser diferente, olha... Ui, caiu dentro da água já... Não sei, quem sabe aí fala que peixe que era... Parece ser diferente dos primeiros... Bota mais um risco aqui... E como sempre o maior escapa né pessoal, perdi uma aqui grande, quer dizer... E ele não mais brigou... Gosto de ficar mais beirando as pedras pessoal... Aqui assim ó... Ó... Ó, tá pufando já... Ó... Acabou, olha isso... Não tá aqui ainda... Já foi, acabou, botão aí... Esse é um pouco maior... Esse é um pouco maior pessoal... Ô bichinho... Maior até agora que eu peguei... Esse aqui eu não sei se cresce muito pessoal... Mas eu vou soltar... Vixe aí tem o tamanho dos dentes... Olha pessoal... Tem o tamanho dos dentes viu... Mas eu não consegui... Consegui tirar o azul... Olha aí... Solta né... Eu já sabia que ele ia ser solta... Já pulou foi antes... Eu vou aproveitar uma massinha do meu camarão... E ver se eu pego outro ó... Tá com pouquinho pessoal... Um pouquinho maior... Ooooo... Oooo... Oooo... Rebado... Jacóia não... Esse aqui é diferente também... Não sei se é dos mesmos lá... Deve ser acurrado pessoal... Ô ptero, isso aqui trouxe um ozol porraso, não sei se é do mesmo, se já é outro peixe Pessoal, quem for sabendo aí, fala aí que peixe que é aí, porque eu não sei O zolotraiva na boca do bicho, que misericórdia, deixa o bicho ronca aí, olha que peixe bonito E o bicho ronca, corre, 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 e rai tá longe no mundo, me deixou sozinho aqui nem sem mexer nesse trem aqui Se essa maré começa a subir aqui, não sei nem o que eu faço, bota um pedaço de camarão com a isca tá pouca Tava botando dois camarões, tava botando só um agora, enquanto tá jogando mais longe assim pessoal, ó Tá pegando os maiorzinhos, deixa eu ver se já pega puxando Puxou não, mas já já volta o poço Isso aqui é perigueiro pessoal, isso aqui é diferente, isso daqui eu nunca vi não Isso aqui é o primeiro que eu pego desse, pequeno e forte, e ronca também Mais tarde pessoal, quando a maré subir nós vamos fazer uma pescaria com os peixes Que as vezes que vai ser desse tamanho aqui Olha que peixe lindo, a lateral dele tem tipo uma navalha Olha pessoal, os bichinhos só caem dentro d'água, já pega Se quem puder falar o nome dos peixes pra mim aí, que eu não sei qual peixe que é Não conheço, rai tá lá, não sei nem cadê rai, rai tá nesse meizão aí, mergulhando aí Só ele pra me explicar que peixe que é pessoal, aí aqui eu desço aqui e já puxa, quer ver ó Ó, aqui na beira aqui ó, não sei nem arremessar pra longe não, ó Chegou no chão Ó, já tá puxando Ó, pegou Só descer, não tem negócio aqui de demorar a isca dentro d'água não pessoal Só é descer ó, só o dentro d'água Mais uma vez pessoal, pra vocês verem ó, não tem de demorar a isca, demorar a isca pra quê? Ó, pedacinho de nada de camarão ó Pra vocês verem ó, solta aqui mesmo Bateu no chão, eu travo Ó, puxando já Tá puxando já Ó, ah não, o que que comeu é isso? O negócio é rápido demais pessoal, vou trazer uma varinha de mão pra voltar pra cá Ó, pessoal Peguei mais um Do primeiro, da listinha, duas litras amarelas e um traço na boca Aí E aí pessoal O bicho não dá trégua não pessoal Difícil no mundo, lá que nem rai, difícil de pegar Ó, já vem rai encostando ali Ó Camarãozinho Tem que pegar aqui antes que rai chega pra Pra se dar outra vez, espantou Ó Chegou no chão Puxando já Ó Ó Ó Ó Escapulio Quando parece que é grandinho o Escapoli Sempre assim rapaz Quando parece que é grande o Escapoli De novo Tá puxando já Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Oh, de repente.